Olá, aqui é o Victor Palandes, nesse vídeo vamos analisar as opções de pasta de amendoim da marca Proteína Pura, tá? Então eles têm aqui, ó, pasta de amendoim com albumino, olha que interessante. Vamos ver como que funciona. Não tem adição de açúcar, não tem conservante, não tem glúten, porque amendoim não tem glúten, não tem lactose, porque amendoim não tem lactose, né? Não é derivado lácteo. Bom, aqui então a gente tem os ingredientes que são amendoim torrado e albumina desidratada, ou seja, parece uma tabela bem simples, e para a porção de 15 gramas, uma colher de sopa, temos 2 gramas de carboidrato, 6 de proteína e 6 de gordura. Então, de fato, essa tabela tem um pouco mais de proteína do que o padrão das pastas. Uma pasta de amendoim normal costuma ter 3,5, 4, de proteína, que tem 6. Porém, o que eu vejo é que não vale tanto a pena se o sabor não for bom, se você não gostar. Por quê? Porque se você quer proteína, coma proteína, coma frango, coma ovo, tome whey protein, vá nas fontes de proteína e aumenta um pouco. Não tenta a proteína na pasta de amendoim, entendeu? Eu acho que acaba sendo um ganho muito pequeno, para, às vezes, um preço muito mais alto, um desconforto de sabor. Essa é a minha opinião, minha dica, tá bom? Em relação às outras opções, esse também tem aqui a pasta de amendoim integral, vamos ver com o que funciona. Ingredientes, somente amendoim torrado, então realmente não tem mais nada adicionado. E temos de tabela aqui o padrão, 3 de carbo, 3 de proteína, 7,5 de gordura. Então, o outro com a albumina tem o dobro da tabela deles, né? Em comparação a eles, é o dobro. Mas, mesmo assim, eu não acho que seja relevante, porque você não pode comer muita pasta de amendoim um dia, porque ela é bem calórica, tem 92 calorias em uma colher. Então, apesar de ser saudável, é calórico. Logo, você não vai comer 3, 4, 5 colheres. E mesmo se fosse, você ia estar ganhando 10 gramas de proteína a mais, né? Ali, na sua dieta. 10 gramas de proteína, às vezes, é um pouco de leite que você toma mais. Ou então, 10 gramas é um ovo, um ovo e meio que você coloca na sua dieta a mais. Ou então, 30 gramas a mais de frango, entendeu? Logo, eu não vejo que seja tão interessante, assim, buscar proteína na pasta de amendoim. Mas, claro, se o preço pra você for indiferente, for mais ou menos o mesmo preço, e o sabor você gostar, então, por que não uma pasta de amendoim com albumina, correto? Logo, vale a pena você conhecer, você experimentar e ver se é aquilo que você quer ou não. Ou se você vai dar opção, vai dar mais valor às outras marcas, se você vai colocar mais busca naquelas que tem creme de avelã, brigadeiro, cada um tem o seu gosto. Eu, particularmente, gosto bastante de pastas de amendoim integral, eu gosto do sabor do amendoim. Mas tem gente que acha muito salgado, então vai de cada um. Fechou? É isso, então. Clica aqui no link da descrição, conheça várias pastas de amendoim, faça a melhor escolha e bora treinar, bora fazer dieta. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.